Tutorial usando o PIC Kit 3 para programar o PIC 16F62A Introdução O PIC Kit 3 pode ser usado para programar e depurar um trabalho utilizando microcontroladores da linha PIC Em alguns modelos, junto com o PIC Kit 3, acompanho um módulo de demonstração chamado de Demo Board com um PIC do tipo 18F45K20 A figura abaixo mostra esses componentes Neste tutorial você vai ver como carregar um programa simples do tipo pisca-pisca para o PIC Montado em sua forma mais simples, sem cristal, usando o oscilador interno Junto com o PIC Kit 3, vem um pôster com as principais informações sobre como usar o dispositivo A principal informação é como ligar o PIC Kit 3 no microcontrolador Eu fiz o resumo abaixo usando o PIC 16F628 como target O PIC que eu quero programar Onde ligar o PIC? Você só tem que escolher os pinos no datasheet do PIC Neste exemplo será usado o PIC 16F628A Mostrado na figura abaixo salientando os pinos usados com o PIC Kit 3 O circuito é simples e pode ser montado em uma protoboard O diagrama é mostrado abaixo incluindo a interligação com o PIC Kit 3 Os pinos J1 são os pinos de interligação com o PIC Kit 3 Observe que foi ligado um resistor R3 de pulap no pino 4 do microcontrolador Não omita esse resistor O LED D1 foi colocado para que você veja quando o circuito está energizado Se você quiser pode deixar sem O LED está ligado a sair a RA2 pino 1 Neste caso o LED irá piscar Notar que não é usado cristal neste circuito Você deverá programar os fusíveis para o oscilador interno Não usar cristal oscilador simplifica o circuito Mas só deve ser usado em circuitos simples onde rotinas de tempo não são críticas Interligação do PIC Kit 3 com o microcontrolador Para este exemplo e devido a simplicidade você pode montar em uma protoboard mesmo Proceda como descrito a seguir para ligar o PIC Kit 3 no PIC montado em uma protoboard Monte uma barra de ligação no protoboard para conectar o PIC Kit 3 Junto com o PIC Kit 3 vem um cabo que também pode ser usado para esta finalidade Observe com atenção a marca do pino 1 no PIC Kit 3 Sempre aconselho a iniciar a montagem ligando a alimentação do circuito Usando a trilha vermelha superior da protoboard para o VDD mais 5V E a trilha azul inferior para o terra GND 0V Você deve ligar o pino 2 do PIC Kit 3 para alimentar todo o circuito Fio vermelho Desta forma o circuito será alimentado pela USB do PC via PIC Kit 3 Você deve ligar o pino 3 GND do PIC Kit 3 ao sinal de terra de todo o circuito Fio preto Completando o circuito de alimentação Conecte o LED D1 No LED o terminal mais comprido é o anodo e deverá ser ligado no resistor E o resistor ao VDD mais 5V Para completar o circuito de alimentação ligue o VDD mais 5V no pino 14 do PIC Fio vermelho Observar a sequência correta de contagem dos pinos do CI E o sinal de terra GND ao pino 5 do PIC Fio preto Você deve ligar um terminal do resistor de pulapia R3 no pino 4 do PIC E o outro através do fio vermelho no VDD mais 5V Depois o pino 1 do PIC Kit 3 ao pino 4 do PIC fio verde A função deste sinal durante a programação do PIC é fornecer a tensão de programação VPP Quando o PIC não está sendo programado a função do pino 4 é de Master Reset Por isto você deve ligar o resistor de 10K ao VDD mais 5V Para garantir que o PIC não fique resetado A montagem final é mostrada abaixo Veja o vídeo a seguir E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vá no MPLAB e compile o programa. Vá no menu e selecione o programador para PIC Kit 3 como é mostrado a seguir. O PIC Kit 3 irá se comunicar com o PC e em seguida tentará se comunicar com o PIC montado na protoboard. Algumas vezes a comunicação com o PIC montado no circuito falha, porque esta placa não está alimentada. Neste caso a mensagem abaixo irá ser mostrada. Legenda Adriana Zanotto Pronto! 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 Veja o seu programa rodando com o LED D1 piscando. Veja o vídeo a seguir. compilando o programa com o PIC Kit 3. PIC Kit Kit 3 selecionado. PIC Kit Kit 3 selecionado. Programa carregado. Programa carregado. Pronto! LED piscando. Conclusão. Usar o PIC Kit 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 3 é muito simples e uma vez feito o investimento inicial você poderá programar a maioria dos PICs e logo terá o retorno do seu investimento. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros dos Santos. Visite o site www.bairrospeder.com Não esqueça de inscrever-se no canal Pesquisar Eletrônica para ver mais tutoriais. Se gostou dê um like. Obrigado!